Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo a Tua imensa criação. Até o mar, o céu todo estrelado, me vim falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar o vívido esplendor. Eu lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as flores...